Ave Maria, Ave Maria, Santo Jesus Só as vozes agora, Ave Maria Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Santo Jesus Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo Amém A graça de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja convosco Bendito seja Deus, que nos reúne o amor de Cristo Nós queremos acolher o Padre Ricardo, que está aqui no meio de nós Vamos aplaudir o Padre, bem-vindo o Padre E o Henrique, que é o nosso seminarista, que 6 de julho do ano que vem será diálogo E com a graça de Deus, vamos aplaudir também E agora olhando uns aos outros, com um sorriso, dê um aplauso